Sejam todos bem-vindos ao Baile do Serrão A Patrícia da Sul Quer se envolver com os de raça Que te pega, te machuca Nem lembra da sua cara Hoje eu não vou respeitar Vou te xingar de vagabunda agora Já vive meu fulgo, tá filha da puta Já vive meu fulgo, tá filha da puta Pique sem um dó E minha piroga nunca falha Ela nunca falha E minha piroga nunca falha Ela nunca falha Pra comer essas piranha da serra Da rua d'água Ela nunca falha Hoje tive uns estresses Foi dia de operação Quase que perdi a vida Pra defender o patrícia Antônio e milho, trajadão E a PT no couro E já contei o lucro das cargas Vou zoar no panicante Vem com suas amigas Conhecer o arsenal do trem-bala Dê-me-que-bu-xero-xizizau E com a T-Gloc Quem é o nosso só, tá querendo ir pra você cria o sentimento Eu aqui é o meu pão, então, nós é malvadão De glock e de pentão, aqui no cerrão O gordão é o malvadão, então taca a buceta no chão Então taca a xereca no chão, taca a xereca no chão Vou te dar só colocadão, tudo no teu bucetão Eu vou te dar só colocadão, no teu bucetão Isso é titiniquiniquiniquiniquiniquiniquiniqua Caralho, 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 só lança braba Caralho, só lança braba Caralho, só lança braba